O Natal está chegando. Época de paz e compreensão. Nós, da tvcebaia.com, compartilhamos destes sentimentos. Por isso, não pensamos em revanchismo nem rivalidade. Hoje, desejamos a todos os rubro-negros mais uma feliz temporada na série B, é claro. Fica, Leão, na segunda divisão. Fica, Leão, na segunda divisão. Eu só quero deixar uma mensagem aí que nós estamos nos preparando, estamos trabalhando, estamos nos fortalecendo em todas as áreas para que no ano que vem a gente suba de avião. O kit elevador demora sete anos. Eu gostaria de saber se Papai Joel existe. Eu acho que não. Tomar um gol aos 48 do São Caetano? Eu pensei que ia subir de avião. Mas não se preocupe, eu tenho uma ideia. Estou de cair com essa ideia, rapaz. Vamos colocar a nossa meinha na árvore para ver se Papai Joel vem. Será que vai dar certo? Vamos tentar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Joel. Pra sair da série B, peguei voo, botei pé no brinquedo de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas estrela não aparece aqui. Lá na toca do leão, só angústia e depressão. Porra, que taposeu. Papai Joel, só angústia e depressão. Papai Joel, São Caetano me fez. Um gol no final, eu vi nem freguês. Papai Joel, mataram o leão que queria ser a primeira divisão. Vem para cá, Papai Joel. E aí Vem para cá, Papai Joel. Vem para cá.